A polícia carioca interditou dois bingos pela segunda vez. Veja esta e outras notícias no Giro pelo País. As casas foram fechadas na noite de ontem. Além do bingo, havia também máquinas caça-níqueis. Cem pessoas foram presas. Em São Paulo, a polícia prendeu uma quadrilha que arrombou uma casa. Dois maiores e dois menores invadiram a residência de um idoso durante a noite. Os criminosos roubaram dinheiro, objetos pessoais e levaram o carro da família. As mensalidades escolares devem ter reajuste médio de 9%, quase o dobro da inflação do ano. A principal causa é o alto índice de inadimplência. O ex-promotor Leonardo Bandarra aparece em imagens transportando dinheiro de suposta propina. De acordo com as investigações, havia pelo menos dois cofres na casa que seriam usados para guardar as cédulas. O número de tartarugas mortas no litoral gaúcho é três vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Corpos de 30 animais foram localizados até agora. A ingestão de lixo jogado nos oceanos é a principal causa. Ela se alimenta com águas vivas e algas marinhas, que é muito semelhante ao plástico, ao saco plástico. Ela engolindo fica aquela sensação que está alimentada e acaba não se alimentando mais. Fica debilitada e acaba morrendo. O ministro da Educação, Fernando Haddad, disse hoje que a reaplicação das provas do Enem para quem foi prejudicado pode ocorrer em dezembro. O ministro esteve em audiência na Câmara dos Deputados em Brasília. A gráfica que imprimiu os cadernos deve custear a reaplicação. O MEC ainda prepara para este fim de semana o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Neste domingo, alunos de 14 cursos de bacharelado e 5 de tecnologia devem fazer a prova em todo o Brasil. Especialistas de 7 países estão reunidos na Fiergs para o terceiro Congresso de Inovação. O evento quer fortalecer as alianças entre governo, universidades e empresas. Estão programados painéis e sessões plenárias com especialistas das áreas de design, redes sociais e gestão de inovação. Devem ser tratados assuntos como economia sustentável, integração da universidade-empresa e a indústria naval. O Congresso quer contribuir para a criação de um ambiente favorável à inovação e ao empreendedorismo nas indústrias, com mais oportunidades de aprendizagem e conhecimento. A executiva estadual do Partido Progressista Gaúcho se reuniu hoje à tarde para avaliar as eleições e está à espera de uma reunião com o governador eleito Tarso Genro. O encontro, marcado para o dia 23, deve definir a participação do PP na base aliada do próximo governo. Mas a senadora eleita Ana Amélia Lemos já deu a entender que a sigla vai fazer oposição responsável para respeitar as urnas. O partido terá sete deputados estaduais na Assembleia a partir de 2011. Hoje foi o terceiro dia consecutivo com chuva de granizo em Vacaria. As pedras atingiram pequenas propriedades rurais. São Marcos e Pinhal da Serra decretaram situação de emergência por causa dos temporais. Já são sete cidades no estado em regime emergencial. A Arvorezinha enviou notificação preliminar de desastre. Agora, a expectativa é que a chuva dê uma trégua ao Rio Grande do Sul. Veja na previsão do tempo. Na quinta-feira, a previsão é de tempo seco na maior parte da região sul, com exceção do litoral norte do Rio Grande do Sul e do litoral de Santa Catarina, onde há a previsão de chuva fraca. Temporais atingem o norte de Rondônia e o sul do Amazonas. Chuva mais fraca é isolada no leste de São Paulo, no norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Mínima de 17 graus em Belo Horizonte, máxima de 29 em Vitória. Em Curitiba, sol entre nuvens, temperaturas entre os 10 e 26 graus. Em Porto Alegre, a nebulosidade dá lugar ao sol e o tempo fica firme nesta quinta-feira. Mínima de 16 e máxima de 27 graus. Na sexta-feira, na capital gaúcha, predomínio de sol, mínima de 12 e máxima de 28. Vai faltar água em Alvorada a partir das 11 da noite de hoje. O abastecimento será interrompido para 100 mil pessoas em 23 bairros. O serviço deve ser normalizado a partir das 5 da manhã de quinta-feira. A Corsã vai realizar manutenção na rede. No próximo bloco, o Ministério Público questiona o envio de oficiais da Brigada para o Mundial em Abu Dhabi. O Instituto Gaúcho de Estágios e Profissionais oferece vagas de emprego. Entre elas, supervisor operacional, gerente operacional e recepcionista. Existem ainda oportunidades de estágio. O Instituto Gaúcho de Estrela e Quinta-feira. O Instituto Gaúcho de Estrela e Quinta-feira. Tchau, tchau.